O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se está danada não tá nem aí, meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais, vou mostrar pra ela como é que se faz? Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí, tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem viola pra tocar Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, eu quero é me apaixonar O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se está danada não tá nem aí, meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais, vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí, tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem cachaça pra tocar Tem cachaça pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem cachaça pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, eu quero é me apaixonar Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco, é mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Atormento a coitada, que acorda atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece o emprego e eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Pra ganhar o teu carinho, você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso, saio andando no espaço Te levo até as estrelas, te carregando nos braços Me aqueço no teu calor, não abro mão desse amor E por nada eu me desfaço Doidão por você Eu só, eu só, eu só Doidão por você Eu entro no picadeiro e eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome pra toda a galera ver Que um homem apaixonado, quanto ama é pra bater Derrubo o touro no braço, fico o dono do pedaço E o troféu dou pra você Doidão por você Eu só, eu só, eu só, eu só Doidão por você Jamais vai fugir de mim Porque é o que eu faço Quando está junto comigo Eu sou um homem de aço Delira com meus carinhos Jora de amor nos meus braços Você será sempre minha A mais linda rainha Dentro do nosso palácio Doidão por você Eu só, eu só, eu só Doidão por você Doidão por você Eu só, eu só, eu só Doidão por você Aô, paixão Essa é pra saco de a galera Uh! Alemão Fica amor Por favor, não de javo Fica junto Que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor Me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Oi, vem, vai lá Bom demais ter você comigo O amor é meu Te pegar, te abraçar Te cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Por favor, não de javo Fica junto Que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá Vem, dançar e sol de coco Bom demais ter você comigo O amor é meu Te pegar, te abraçar E te cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Olha, balança Só escuta o chiado da chinela Olha Fica amor Por favor, não de javo Fica amor Fica amor Fica junto Que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Oi, vem, vai lá Vem, dançar e sol de coco Bom demais ter você comigo O amor é meu Te pegar, te abraçar Te cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor É pra dançar Alemão Do forró Aô, moça Quero ver todo mundo balançando bem gostoso E tome, forró Eu vou mostrar para você esse meu novo forrózão A bomba no Elinha está em toda a região Alemão tá estourado, deixa o beijo cantar Aonde ele canta o povo vai agitar Vou mostrar para você esse meu novo forrózão A bomba no Elinha está em toda a região Alemão tá estourado, deixa o beijo cantar Aonde ele canta o povo vai agitar É no balanço do teclado É no som do acordeão Olha minha guitarrinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Olha minha guitarrinha Olha a pegada do alemão Aô, potência Foi lindo demais Tudo o que vivemos Beija a tua boca Foi como um veneno Que machucou Feriu meu sorriso Levou minha paz O meu paraíso Foi tudo assim Foi tudo assim Você só queria Viver um amor O que mais queria Só quis machucar Ferí o meu sorriso Feri meu sorriso Roubar minha paz Tirar meu sorriso Você é tudo que tenho Mas não quero mais Roubou minha paz Você é um doce desejo Que eu não mais desejo Porque você foi mal Mas pra mim Eu não quero insistir Sei que o que passei Eu não desejo para Mais ninguém Eu não quero mais